O Coritiba, ontem no Couto Pereira, o Flamengo não vencia aqui no Alto da Glória há 15 anos. Um tabu incrível. E aí ontem à noite, o Flamengo mandou 2x0 em cima de um Coritiba desorganizado, um Coritiba sem equilíbrio emocional. A atitude do Bill retrata bem o atual momento do Coritiba, que teve inclusive a chance de fazer 1x0 naquele lance que o lateral esquerdo, o João Paulo acabou evitando a marcação do gol. Mas enfim, o Coritiba realmente vive uma situação preocupante a cada rodada. O time se aproxima mais da zona do rebaixamento. E o que fazer, se a qualidade técnica é essa aí? Olha o lance do Robinho aí. Lateral salva em cima da linha e aí no contra-ataque, último minuto do primeiro tempo, o gol do Flamengo. André Santos. 1x0 para o Flamengo e aí o torcedor já ficava ainda mais nervoso, mais ansioso, porque já sentia o que teria pela frente na segunda etapa. Não só o torcedor, como os jogadores também. O Coritiba não conseguiu se acalmar aí nos 15 minutos de intervalo e voltou com a mesma carona para o segundo tempo. Olha aí, no início do segundo tempo, 4 minutos, uma indecisão total da defesa do Coritiba. O Léo já poderia ter marcado ali. E aí na sequência da jogada, o toque do Chicão para o Wallace. Ou seja, uma jogada dos dois zagueiros do Flamengo no campo de ataque do Coritiba. E aí, mas aliás, o Coritiba é errado de A a Z, né? E aí substituições equivocadas também. Aliás, montagem do time é errado, substituições equivocadas. O Coritiba não tem nada que se salve que a gente possa falar da noite de ontem. Exatamente. E o Bill, hein? Aí o Bill foi substituído. Pô, vai para o vestiário, toma um banho, esfria a cabeça. Não tem nada que discutir com o torcedor. E discutir com o quê, né? Se ele tivesse entrado, feito dois gols e fosse xingado na saída, é uma coisa. Aí o Germano, que já tinha cartão amarelo, entra nessa dividida. Aliás, no momento era o único volante de marcação, né? E aí a gente, exatamente, não dá para colocar tudo na conta do Germano, porque o Germano, veja só, chegou. São coisas que eu não consigo entender, realmente. A gente tem tanta coisa para falar desse jogo, né? A gente vai falar no decorrer do programa, mas o Germano chegou em dois dias sem nem saber o nome da tiazinha do café e já estava em campo. Já começa aí. E depois, com as substituições equivocadas, acabou sendo o único jogador totalmente fora do ritmo do elenco na marcação. Nervoso junto com o time. Teve aí que pegar a responsabilidade toda para si. E foi expulso, obviamente. Eu acho que, de repente, ele até estava fazendo uma boa estreia no Coritiba, mas não dá para colocar a culpa da expulsão toda no Germano, né? E aí 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 E aí